Bem, vamos iniciar aqui a nossa premiação. Inicialmente, eu gostaria de ler algumas palavras aqui do Sandro Marques, que é um azeitólogo e participou do júri técnico, falando um pouco sobre a importância da oliveira na história da gastronomia mundial. Bem, se ao longo da história, em diferentes partes do mundo, algumas plantas foram essenciais para a sobrevivência dos humanos. O arroz no extremo oriente, o milho nas Américas, a resina dos pinheiros, que foram utilizadas para fazer as tochas, espantar os animais da escuridão, das noites da Idade da Pedra, a casca do salgueiro como remédio nas regiões desérticas da África. E, na busca da doçura, a humanidade sempre recorria aos figos, um dos frutos mais antigos cultivados pelo homem. Mas, se os pinheiros forneciam luz, os salgueiros cura e os figos alimento, havia uma única árvore do Oriente Médio que conseguia fornecer tudo isso ao mesmo tempo, que era a oliveira. E, além de completa, ela permanece produtiva por centenas de anos, alimentando várias gerações e, mesmo cortada ou queimada, tem enorme capacidade de renascer. Isso explica também o caráter sagrado que Oliveira adquiriu ao longo do tempo. Tão sagrado que seu óleo sempre foi usado na coroação de reis, simbolizando a sua conexão com o divino. A Oliveira espalhou do Oriente para o Mediterrâneo, do Mediterrâneo para as Américas, e agora começa a sua história no Brasil. Aqui também é símbolo de resiliência. Embora existam relatos de cultivos anteriores ao nosso século, somente nos últimos 20 anos que um grupo de agricultores pioneiros acreditou que era possível produzir azeite de qualidade no Brasil. Fizeram lição de casa, pesquisaram, investiram e, em nosso azeite, voltou agora para a Europa, onde, nos últimos anos, conquistou todos os prêmios, os principais prêmios internacionais. O Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 Azeite Extra Virgem foi realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, e com a Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento aqui especial a Ana Belotto, a azeitóloga, que prontamente se dispôs a contribuir de forma muito significativa com a comissão organizadora do prêmio na regulamentação e na organização desse concurso. Em nome de toda a equipe, o nosso muito obrigado. Bem, gente, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui na Casa do Produtor Rural, para coroar o trabalho daquelas famílias que, assim como as oliveiras, foram resilientes e hoje estão produzindo azeite que tem assumido protagonismo nos mais diversos concursos pelo mundo. Na sétima edição do Prêmio Brasil Artesanal, tivemos 58 inscritos em duas categorias. Monovarietais, que é quando o azeite é feito apenas com uma variedade de azeitona, e os azeites blend, que são aqueles que são feitos com duas ou mais variedades de azeitonas. Eu gostaria também aqui de agradecer a presença do embaixador de Oman, Talar Awarabi, em nome de quem cumprimento todos os demais representantes do Corpo Diplomático, da deputada Marussa Boldrin, do ministro Augustin Artes, dos chefes de cozinha, produtores rurais e a imprensa. E para ouvirmos um pouco sobre como essa história nasceu, eu convido o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o doutor Mário Schreiner. Boa noite a todos, amigos, amigas. É uma alegria muito grande receber a todos vocês aqui na Casa do Produtor Rural, na CNA. Quero cumprimentar a todos, senhores, senhoras, amigos, sejam muito bem-vindos. Um dos cumprimentos especiais aqui às nossas autoridades, ao embaixador de Oman, Talar Awarabi, e em seu nome cumprimentar a todos os representantes do Corpo Diplomático que hoje nos visitam. Senhor ministro do Tribunal de Contas da União, nosso amigo Augusto Nardes, que se faz presente, obrigado pela sua presença. A nossa deputada federal, Marussa Boldrin, em nome de quem cumprimento a todos os parlamentares presentes. Mário Borba, nosso diretor aqui, vice-presidente da CNA, a quem eu cumprimento também a todos os colaboradores da CNA, em nome do Daniel Carrara, diretor-geral do Senar, a todos os colaboradores do Senar, do Instituto CNA, e aos produtores e produtores que aqui estão hoje sendo reconhecidos por esse trabalho. Aqui já foi feita uma introdução do que é a oliveira, do que é o cultivo da oliveira no Brasil, do que ela representa para o mundo e para o Brasil, mas jamais nós imaginaríamos que o Brasil chegasse tão rápido a um ponto como chegou onde nós temos reconhecidos mundialmente como a produção de azeite extra-virgem de qualidade. Muitos aí, muitos prêmios internacionais sendo colocados como primeiro lugar. E esse é o papel que a CNA está desenvolvendo quando ela criou, por determinação do nosso presidente João Martins, a qual eu quero cumprimentar e parabenizar por todo esse trabalho que ele tem realizado à frente da CNA, quando criou o prêmio artesanal do Brasil, da CNA do Brasil. Extremamente importante. Nós já tivemos aqui o prêmio da cachaça, aliás, hoje é o dia mundial da cachaça, e pela manhã, hoje nós vimos na televisão, o Tília me colocou aqui, falou para nós, onde eles foram entrevistar um produtor de cachaça aqui do Distrito Federal, que ele recebeu vários prêmios, mas que o prêmio que ele mais valorizou foi o prêmio CNA, produtos artesanais. Então, isso nos mostra a importância. Hoje, esse prêmio já é registrado no nosso INPI como reconhecido por todo o Brasil. A cachaça, o chocolate, o queijo, enfim. E agora o azeite de oliva extra virgem. E o que isso representa? Representa valorizar os produtos tradicionais, a nossa cultura, agregando valor a esses produtos. E aqui, Daniel, também eu quero reconhecer o trabalho do Senar. Nós queremos reconhecer todo esse trabalho, onde o Senar também ali estimula e apoia as agroindústrias, as pequenas agroindústrias. E, é claro, aos pequenos e médios produtores do Brasil. Então, para nós, é uma alegria muito grande receber a todos vocês aqui e, principalmente, parabenizar os premiados. O Bruno me falava, olha, Zé Mario, nós tivemos até uma preocupação quando nós lançamos o prêmio azeite, o prêmio artesanal de azeite. De quantos inscritos iriam ter? Porque é um produto realmente bastante localizado no sul do Brasil, mas nós vemos já que hoje está em São Paulo, está em Minas Gerais, mas de quantos inscritos teriam o ministro Nardes? E, para nossa surpresa, talvez foi um dos que tiveram uma ou número de inscrição. Então, eu quero aqui, em nome do presidente João Martins, doutor João Martins, em nome de toda a equipe, mais uma vez, da CNA, do Senar, do Instituto CNA e a todos aqui, parabenizar os premiados, porque realmente vocês merecem esse reconhecimento. E a CNA, sem dúvida nenhuma, está aqui para carimbar e chancelar todo esse trabalho, fazendo com que também o consumidor possa ser norteado por esse prêmio, e o consumidor possa ter ali uma certeza absoluta. Esse é um produto de qualidade, produzido por um pequeno produtor, um médio produtor, e, sem dúvida, vai valorizar muito. Vai valorizar o consumidor e, acima de tudo, os nossos produtores. Um abraço a todos, uma boa noite e, mais uma vez, parabéns a todos. Bem, gente, vamos agora, para entender um pouquinho como é que a gente chegou até aqui, vamos falar um pouquinho sobre como que esse prêmio, como que é a categorização do prêmio. Bem, seguinte, primeira coisa, os prêmios foram codificados aleatoriamente, no momento da inscrição, está passando, inclusive, um vídeo mostrando um pouco dessa primeira parte aí, do julgamento dos azeites, está passando um vídeo ilustrativo. Então, os produtos foram codificados aleatoriamente no momento da inscrição e transpostos para embalagens não rotuladas, que apresentavam apenas um código e um QR Code para leitura dos produtos pelo juros técnico, através de um tablet, onde eram registrados as notas de cada atributo. Esses registros alimentavam instantaneamente o sistema de notas e o ranking para cada categoria. E essa primeira etapa teve o peso de 40% da nota final. Depois, houve a segunda etapa, onde os 10 azeites, sendo 5 por categoria, com as melhores notas, levando em consideração o aroma, amargor, picância, complexidade, foram classificadas para a etapa de júri popular. Nessa etapa de júri popular, realizada no Jardim Botânico, em Brasília, o público, em geral, teve a oportunidade de degustar e avaliar sensorialmente os azeites classificados sem identificação das marcas, atribuindo notas de 1 a 9, conforme a aceitação do produto. A gente está vendo os vídeos aí, a belíssima, o dia aí, mostrando o pessoal provando os azeites. E aí foram, então, as notas de 1 a 9, conforme a aceitação do produto, foram quase 150 pessoas avaliando as amostras de azeite. E, além disso, o prêmio também avaliou a história dos azeites, onde os produtores, contaram um pouco da origem do produto, os aspectos regionais, a origem da matéria-prima e os processos de fabricação. Um time do sistema CNA analisou as histórias dos produtores, levando em consideração vários aspectos, desde as tradições até mesmo as suas regionalidades. E hoje nós vamos conhecer aqui os grandes vencedores, que receberão prêmio em dinheiro, selos e certificado de finalista. Os três primeiros lugares de cada categoria receberão o selo Prêmio CNA Brasil Artesanal nas embalagens dos seus produtos. Bem, gente, eu tive aí o privilégio de conhecer algumas dessas fazendas de azeite pelo Brasil. Tem um trabalho bem saboroso, que basicamente é viajar pelo país, descobrindo toda a cadeia produtiva da gastronomia, mapeando a nossa gastronomia pelo Brasil, divulgando todos esses produtos maravilhosos que a gente tem no nosso país. E, assim como hoje é o dia da cachaça, como a gente já viu, tivemos um acirto aqui, tivemos esse ano lá na Fazenda Irarema, acompanhando lá, tivemos um ótimo dia lá. E nessas viagens a gente percebe o tanto que o produto brasileiro está evoluindo, e que hoje não faz feio a nenhum produto importado. A gente teve aí, eu lembro que eu tive aqui, provavelmente há uns dois anos, premiando os queijos artesanais. Teve aí, eu sei que teve uma das edições, foi sobre o chocolate, hoje a edição aqui sobre os azeites. E eu poderia citar aqui pelo menos mais 10, 15, 20 produtos brasileiros, que certamente poderiam participar de concursos como esse. A gente tem hoje os meios artesanais, os meios de terroir brasileiro, de abelhas nativas brasileiras. A gente tem aí o café, a gente tem aí a cachaça, como a gente falou. A gente tem todos os doces de compotas, tem os licores. Tem tanto produto brasileiro hoje que é muito legal a gente ver esse trabalho do CNA, de premiar, de valorizar e de agregar valor a todos esses produtos artesanais que merecem ter ser tão valorizados. Bem, gente, então vamos agora ao que mais interessa, a gente saber aí o resultado final do Prêmio CNA Brasil. E a gente vai começar pela categoria monovarietal. A categoria monovarietal é aquele azeite que ele é elaborado apenas com uma variedade de azeitona. Não sei se vocês sabem, quando a gente pega uma garrafa de azeite, esses azeites varietais, a gente vai encontrar lá, por exemplo, o nome da espécie da azeitona. Um exemplo, tem a Arbequina, tem a Koroneik e tantas outras aí. Então, se quando a gente, sei lá, está provando um vinho e a gente identifica lá, eu gosto de um Merlot, eu gosto de um Pinot Noir, eu gosto de um Carmener, a mesma coisa a gente vê agora acontecendo com a azeitona também. Então, vamos, gente, agora para os resultados. Eu gostaria de convidar aqui para fazer a nossa primeira premiação, em quinto lugar, o senhor Ivan Rusni, gerente de competitividade do SEBRAE Nacional. Muito bem. E o quinto colocado é o senhor Aristides Inácio, do Azeite Milonga, de Viamão, Rio Grande do Sul. Obrigado. Bom, é claro que receber um certificado é uma coisa lisonjeira, muito bonita. Mas eu tenho que só fazer uma chamada aí, que é importante para mim. O Cristian, o Felipe, a Markele, a Leny. São meus filhos e a minha esposa, que está há 44 anos comigo. Obviamente, isso aqui é por vocês. Mas, chamada coisa de professora, que eu fui professora há 50 anos atrás, eu acho, então é assim. Mas eu quero primeiro cumprimentar, de fato, a CNA. Vocês fizeram um trabalho formidável. Eu acho que é alguma coisa que... Eu estou no agronegócio há muitos anos, em agroindústrias, saí recentemente, então eu sei o que é promover, trabalhar, e a CNA, nesse trabalho dela, merece os cumprimentos de todos nós. Parabéns, CNA. Onde é que está a Fernanda? Porque a Fernanda tem que receber um abraço e dizer... Está lá atrás, Fernanda. Fernanda, parabéns pelo teu trabalho e pela equipe que você tem junto a vocês. Eu tenho um fato que, para mim, particularmente, me dói muito, não só como gaúcho. Tem um fato que lá no Vale do Taquari teve uns momentos extremamente difíceis. Eu tenho grandes amigos lá e o Vale do Taquari sofreu muito. E a Milonga vai destinar não só parte desse prêmio, mas parte da arrecadação dela numa conta junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, para auxiliar aquelas famílias lá do Vale. Se vocês conhecem aquilo, quem conhece vai saber, que é uma região extremamente forte em termos agrícolas, estão na frente de muitos negócios no Brasil e no mundo, e sofremos lá um caso que realmente nós não estávamos acostumados. Isso está doendo a todos nós, gaúchos, e eu tenho certeza que muitos do Brasil estão também tentando auxiliar. Então, desculpe, é um momento de festa, mas eu gostaria de cumprimentar todos vocês, mas não deixar de esquecer que nós estamos passando por um momento que não é muito bom. Um abraço a todos vocês e cumprimentos. Agora, eu gostaria de chamar aqui para a frente a Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA. E agora vamos anunciar, então, o quarto colocado, que é a Gisele Gonçalves, do Azeite Cadenza, de Triunfo, no Rio Grande do Sul. A Gisele Gonçalves, do Azeite Cadenza, de Triunfo, no Rio Grande do Sul. E expressar a nossa gratidão em receber esse prêmio e por sermos reconhecidos entre tantos produtores responsáveis e tão significativos, assim, para o Rio Grande do Sul. O apresentador falou que nós somos de Triunfo, mas nós somos de Glorinha, no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria também de agradecer muito à CNA por nós estarmos participando deste evento. e, principalmente, à Fernanda, que foi maravilhosa conosco no Expo Inter. E parabenizar a todos vocês. Obrigada. Agora, eu gostaria de chamar aqui à frente o senhor Daniel Carrara, diretor-geral do Senar. Muito bem, então vamos agora ao terceiro colocado. Glenda Haas, do Azeite Lagaragá, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Boa noite. Como o próprio Rush falou, os azeites brasileiros estão sendo reconhecidos internacionalmente. Mas, é a primeira vez que eu recebo um prêmio em mãos. Eu recebo esse prêmio em mãos, no Brasil, de uma instituição tão importante para a agropecuária. Então, eu realmente fico muito emocionada disso ter acontecido no nosso país. de nós produtores que lutamos tanto, por tanto tempo, ter esse reconhecimento de uma instituição tão importante. E queria agradecer também, claro, a toda a minha equipe, a minha família, que fazem do Lagaragá o Lagaragá. Obrigada. Bem, gente, agora vamos então aqui ao nosso segundo colocado. Convidar ao palco aqui o senhor Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. E o segundo colocado, na categoria Mono Varietal, o senhor Fernando Humberto, do Ouro de Santana, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Ouro de Santana, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Ouro de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Boa noite. Muito honrados por receber este reconhecimento, este trabalho árduo de muitos anos. Esta safra 2023 foi a décima safra nossa em livramento. Iniciamos em 2008 o plantio das oliveiras na região e éramos vistos como extraterrestres porque era uma cultura nova que pouca gente havia plantado na região onde nós estávamos instalando, certo? E começamos instalando um vivero, que está na... E depois, depois do vivero, fizemos algumas implantações de olivares no sul do estado. A parte sul do estado do Rio Grande do Sul, uma parte mais deprimida, digamos, de desenvolvimento econômico. Mas deu certo. Graças a Deus estamos avançando. Hemos diseñado uma série de modelos de negócios agora com apoio da comunidade árabe palestina. Nós estamos trabalhando muito a aceitona de mesa para a venda in natura. Estamos processando aceitona de mesa, fazendo cursos, fazendo turismo, convidando pessoas que visitam Rivera, Livramento, para fazer... E com envolvimento direto de toda a família. Minha esposa está... Nós moramos na propriedade e trabalhamos de segunda a domingo. Não paramos. Com envolvimento da família, uns em São Paulo com as vendas, outros apoiando a logística e morando na fazenda também conosco. Assim que muito obrigado e, bueno, um grande reconhecimento para nós. Obrigado. Pessoal, o senhor ministro Augusto Nardes gostaria de entregar aqui para o José Mário um flyer aqui. Vou explicar um pouquinho sobre o clima de esquina. Meu amigo José Mário e todos os líderes daqui da CNA, meu amigo Borbo e todos os líderes, Odila. Nós estamos em um grande projeto. Acabou de falar aqui a representação do Rio Grande do Sul do que aconteceu lá na Serra Gaúcha, especialmente em Monsul, Rocaçal, Lajado, Estrela, aquela grande região muito produtora. Há dez anos atrás eu comecei um projeto aqui no Brasil, quando eu presidi o Tribunal de Constituição da União, de a gente, o produtor também, plantar árvores, porque plantando árvores você tem alimento. E equilibrar um pouco mais a questão do clima. E eu comecei há dez anos esse projeto e já conseguimos avançar em toda a América Latina, quando eu presidi todos os tribunais. E agora eu estava falando com o José Mário, com o Borba e outros líderes, de nós começarmos junto com a CNA a fazer essa liderança de fazer um desumente sustentável, respeitando a questão ambiental, continuando a produzir alimentos, mas com esse viés de desumente sustentável, que é muito importante para o planeta. Então eu vou entregar aqui para o José Mário o nosso projeto de fazer uma grande auditoria mundial do clima, comandado pelo Brasil, porque chega de os outros quererem nos mostrar caminho. Nós temos muito mais preservação de floresta, nós temos muito mais áreas de reserva, e eu sou produtor rural e sei disso, de que os europeus e que outros continentes. Então vamos habitar, convivendo e cooperar um com o outro, mas nós liderar, porque nós temos uma floresta amazônica, nós temos zonas de reserva maravilhosas e boa parte do planeta já não tem mais. Então por que nós não liderar? E eu comecei esse movimento há 10 anos atrás e já consegui implantar no Brasil, já conseguimos implantar na América Latina e agora nós estamos em um grande projeto, já que atualmente nós presidimos o sistema mundial do clima. Então eu vou te passar aqui, José Mário, o nosso projeto de uma auditoria mundial de climate scanner, para mostrar que o Brasil está muito na frente dos demais países. Bem, pessoal, agora está na hora de a gente anunciar aí o grande vencedor nessa primeira categoria. São cinco, agora chegamos aí ao primeiro, na primeira categoria, na categoria mono-varietal. Então vamos aqui, convidar aqui o senhor Zé Mário Schreiner, vice-presidente da CNA, para apresentar esse grande vencedor. Bem, gente, então vamos lá. A grande vencedora, Carolina Capolivo, do Azeite Capolivo, de Canguçu, Rio Grande do Sul. A grande vencedora, Carolina Capolivo, do Azeite Capolivo, de Canguçu, Rio Grande do Sul. Boa noite, para quem não me conhece, sou a Carolina Capolivo, dos Azeites Capolivo. Vim aqui em nome da minha família, minha irmã está me acompanhando aqui, a Martina. Essa história, se eu for contar, vai muito tempo, mas o meu avô é o idealizador do projeto Capolivo, hoje ele tem 87 anos. Ele é conservado no azeite, como a gente brinca, quem conhece os outros produtores que conhecem ele, sabe, a vitalidade do homem de 87 anos. E, para nós, é um orgulho seguir o legado dele, que, aos 74 anos, quando ele começou a falar em plantar oliveiras, assim como o seu rotondo, lá no início, 2012, o que ele está fazendo, onde é que ele vai se enfiar. E a gente foi aprendendo a amar a cultura, foi aprendendo mais sobre azeites, e produzir um azeite com tanta qualidade é um motivo de muito, muito orgulho para nós. Eu estou muito honrada de estar aqui, estou um pouco nervosa, mas sou bem falante, então, se me deixar, vou ficar falando aqui há horas. Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos, mandar um abraço, principalmente, para o meu avô, Jandir Capuani, que é o nosso orgulho aí. E, para nós, Capolivo é família, é união, é estar produzindo um azeite de altíssima qualidade, concorrendo internacionalmente, nacionalmente. E, assim, para completar, falando sobre a iniciativa da CNA com o concurso de azeites, é de extrema importância para trazer a nossa olivicultura brasileira, a mídia e mais pessoas terem conhecimento sobre os nossos excelentes produtos. Nunca tínhamos participado de um concurso com o júri popular, o que é muito legal, porque é quem realmente vai comprar os nossos azeites. E, para o concurso da CNA, a gente escolheu o nosso Arbequina. E estamos aqui hoje. Muito obrigada. Uma boa noite. Parabéns, Carolina. Parabéns a todos os outros produtores aí. Muito legal a gente ver essa questão de passar um produto, a gente vê passando de geração em geração. se antigamente muitos produtores rurais, os filhos tinham que ir para a cidade, para trabalhar na cidade. É muito bom a gente ver hoje o pessoal ficando no campo e a gente que é da cidade valorizando essas pessoas exatamente para permanecer no campo, agregando valor. E aí está a terceira geração já sendo premiada. Parabéns, parabéns, Carol. Bem, gente, então agora nós vamos para a nossa segunda categoria, categoria de azeite blend. Blend, para quem não sabe, é uma mistura de duas ou mais variedades de azeitona para produzir um azeite. Então, ao contrário do varietal que é uma, o blend pode ter duas ou mais variedades. Gostaria de convidar aqui o senhor Bruno Luque, diretor técnico da CNA. E vamos lá agora, nosso quinto colocado. Parabéns, Maria Cristina, da Casa Gabriel, de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Bom, boa noite a todos. Rapidamente eu vou passar a palavra para a Cristina, mas eu tenho que dizer que estar aqui na CNA, que é essa valorosa entidade nacional e que representa o setor mais importante da economia brasileira, que é o agronegócio, para nós isso é uma grande honra. E eu parabenizo a Confederação Nacional da Agricultura pela valorização dessas culturas novas que estão surgindo no Brasil e que, sem dúvida, vão ter um crescimento muito grande. Tenho certeza que o Brasil, talvez em 20 ou 30 anos, será um grande player mundial na olivicultura. Eu vou deixar para a Cristina falar um pouquinho. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que de todos os prêmios que a gente já ganhou dentro da olivicultura, este prêmio é o mais importante para nós. porque a gente nasceu no campo, a gente se criou no campo, a gente faz parte do agro desde que nasceu. Eu fiz parte durante 20 anos da Farsul, trabalhando como voluntária nas produtoras rurais. Então, receber esse prêmio hoje aqui é a maior alegria que pode ser. Para mim, tanto faz. quinto, quarto, terceiro, segundo ou primeiro. Todos têm o mesmo valor. Então, a gente está muito, muito feliz. A gente agradece de coração a CNA, que a nossa casa sempre foi a nossa casa e sempre será. A gente é do agro e a gente ama o agro. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a Fernanda. Que, meu Deus do céu, a Fernanda foi incansável. Então, eu não tenho mais o que dizer, senão, muito obrigada. Agradecer a todos. Agora, eu gostaria de convidar aqui, à frente, o senhor Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa. E agora, vamos anunciar aqui o quarto colocado. A senhora Michele Frank, do Azeite Bente Víde, em Cruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Para nós é um orgulho imenso estarmos nessa casa tão importante e queremos agradecer à CNA pelo espaço e a visibilidade que está sendo conferido ao nosso setor. Porque nós aqui somos os primeiros produtores de azeite extra virgem de qualidade premium no Brasil. E nós estamos aqui trabalhando e tentando criar uma cultura de qualidade, uma cultura de reconhecimento do produto. E isso é muito difícil estar entre os primeiros. Então, no momento que uma entidade como a CNA nos enxerga e nos dá esse espaço, isso é fundamental. E eu quero aqui dividir esse prêmio, que muito nos orgulha, com o meu marido, Edson, que aceitou entrar nesse projeto e se tornar meu sócio, a minha família, meu padrasto está aqui. E quero dividir também com a equipe do Azeite Sabiá, que foram nossos grandes incentivadores desde o início. E é onde a gente extrai o nosso azeite. Nós buscamos cultivar as melhores azeitonas com todo cuidado. É o meu marido mesmo que dirige o trator, que faz todas as ações no Pomar. E a gente tem o nosso azeite extraído com maestria. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Isso que a Michelle falou, dessa parceria entre os produtores, é uma coisa muito legal que está acontecendo também, de um incentivando o outro. Quando surge o primeiro, vai surgindo os outros. A gente vê esse movimento, por exemplo, acontecendo com a cachaça. A gente vê acontecendo com as cervejas artesanais. Quando a gente está viajando pelo Brasil, sempre um indicando o outro. Ah, o meu aqui não prova o meu, prova do meu colega também. Então, isso é uma coisa muito legal. E uma premiação dessa aqui acaba mostrando toda essa coisa muito mais do coleguismo do que da competitividade. Apesar da gente estar premiando aqui, primeiro, segundo, terceiro colocado, acho que é muito legal a gente ver todo esse coleguismo entre os produtores. bem, agora eu gostaria de convidar aqui à frente a senhora Mônica Bergamaschi, diretora executiva do Instituto CNA. Chegamos aí ao nosso terceiro colocado dos Azeites Blend. Moacir Carvalho, do Irarema, lá de São Sebastião da Grama, São Paulo. Chegando aqui hoje, me passou um filme interessante, porque meu pai, no final da década de 70, começo da de 80, ele tinha uma fazenda em Paracatu. E aí, eu pequenininho, meu pai trazia nós para passearmos. Meu pai era de fazenda, a gente nasceu na roça, vamos dizer assim. Então, a gente passava nas... Ele falava que o Ministério da Agricultura... Eu acho que não tinha um CNA aqui, mas eu lembro do prédio, eu não lembro do nome CNA. Mas a gente passava. Então, me passou um filme hoje, o dia que eu pisei aqui, e falei, poxa, estou na sede da CNA, que bacana. E a Irarema, na verdade, é uma fazenda de 1870, de café, que nós produzimos café há mais de 120 anos, que foi se tornando uma fazenda de olivicultura. E hoje se tornou um case de sucesso de turismo, na verdade. Então, hoje, a fazenda de Irarema financeiramente vive mais do turismo do que do café, hoje em dia. E esse prêmio é muito importante e interessante, porque eu gostei demais da metodologia que foi feita ele. O azeite Irarema, em 2018, ganhou o Best in Class em Nova Iorque, que foi o prêmio máximo lá em Nova Iorque. Nenhum azeite brasileiro naquela época tinha ganhado um prêmio máximo. Foi, sim, uma surpresa para nós. E esse ano eu não mandei meu azeite para Nova Iorque, por causa da metodologia, do jeito que eles estão fazendo a análise dos azeites. Então, eu gostei demais do jeito que vocês estão fazendo, porque essa metodologia de pôr a pessoa que compra, o consumidor para comprar, experimentar o azeite, é muito interessante. Então, assim, eu sou muito grato, sou grato às 11 famílias que moram lá na fazenda, meus pais, a minha irmã, que também trabalha lá no turismo, Então, eu agradeço a todos pelo apoio e a CNA pelo prêmio. Muito legal essa coisa que o Moacir falou aqui, sobre a questão do turismo, hoje, como é que eu estive lá na fazenda Irarema, em maio, levei um grupo de pessoas para conhecer a fazenda, todos saíram de lá encantados, tivemos um pôr do sol no alto do morro, extraordinário, um frio daqueles, não é, Moacir? E uma das coisas legais que a gente está vendo acontecendo no Brasil, algo que já acontece muito, principalmente na Europa, o Brasil começar a entender o potencial que a gente tem para o turismo gastronômico. Eu trabalho com turismo gastronômico, e quando eu falo que eu trabalho com turismo gastronômico, as pessoas pensam que é simplesmente levar as pessoas para comer em restaurante. E vai muito além disso. Eu acho que a gente tem um potencial para explorar essa nossa capacidade que a gente tem de valorizar as pessoas do campo, para levar as pessoas que são na cidade até esses lugares, passar um dia em uma fazenda de azeite, em uma fazenda de café, aprender um pouco sobre a produção queijeira, desde, sei lá, tirando o leite da vaca, até todo o uso do queijo coalho. Então, tem um potencial tão grande no nosso país, e eu acho que uma premiação como essa aqui acaba plantando uma sementinha aí nas pessoas, para poderem ir até o campo, para conhecer aquele trabalho do produtor, e eu tenho certeza que isso aí valoriza ainda mais o produto, e na hora que a gente paga por um produto desse na gôndola, determinado preço, mesmo sendo mais caro que os azeites importados, a gente paga com orgulho, porque a gente sabe que a gente está valorizando aquela pessoa do campo. Então, acho que um trabalho desse realmente é muito bom de se ver, não é, gente? Vamos dar prosseguimento aqui agora, então. Chegamos ao nosso segundo colocado. Gostaria de convidar aqui o senhor Mário Borba, vice-presidente da Secretaria da CNA, para essa premiação. Agora está todo mundo na expectativa, porque quando eu anuncio o segundo, o primeiro já está sabendo quem é também, né? Mas vamos anunciar o segundo, consequentemente também está aí anunciando, logo depois, em seguida, o primeiro. Então vamos lá. Segundo colocado, a Paula Becker, da Herança do Serro, em Cruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. A Paula Becker, Eu tive que fazer uma colinha, porque eu fico nervosa e vou tentar não chorar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a CNA por essa oportunidade na pessoa da Fernanda, que foi incansável. Eu gostaria de agradecer enormemente a Encruzilhada do Sul, que é a minha terra de coração e onde eu sou tão bem recebida e onde a gente foi abraçado. Meu agrônomo, bom, como eu falei, esse prêmio não é de uma pessoa só, é de uma equipe enorme que, incansavelmente, todos os dias, de sol a sol, está lá. Vocês conseguem ver todos eles, inclusive a minha filha, que tem oito anos. O meu agrônomo, o Carlotto, os meus colaboradores incansáveis e amigos, irmãos, família, é o Ricardo, o Lipe e o Jair. O pessoal da colheita, as meninas da colheita e da poda, espero que estejam me assistindo aí. Um beijo para vocês. O pessoal do escritório e da minha casa, porque, sem eles, eu não conseguia largar tudo para seguir a colheita. A Gábia, a Deja e a Marisa. O pessoal do Lagar H, que foi onde a gente fez a extração do nosso azeite. Na pessoa da Glenda, que está aqui, que é minha amiga, minha irmã, minha sócia. Enfim, e tantas outras coisas. E com a equipe dela, que é incansável. Obviamente que meus amigos, meus colegas, todos de profissão, porque a gente vibra junto. A gente comemora junto, a gente torce junto. E a gente troca muito. E isso é muito importante. E, não menos importante, obviamente, meus pais, minha família, minha prima, que está aqui representando parte da família. Os meus pais, o Oscar e a Ondina. O meu irmão, Rafael, que é um apoiador. E a minha filha, Dora, que eu não posso deixar de agradecer. Ela sempre entender que a mamãe precisa estar na colheita e a vovó ficar com ela em casa durante as aulas. Que a mamãe tem que vir para Brasília. Que a mamãe, às vezes, precisa sair correndo para a fazenda. E ela tem só oito anos. E ela, um dia, chegou e falou, Mãe, um dia isso aqui vai ser todo meu, né? Eu falei... Não sei se isso é bom ou ruim, mas é isso aí. E eu não gostaria de deixar de lembrar nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo tanto. Hoje foi uma chuva torrencial novamente. E eu gostaria de pedir, então, essa lembrança, ajuda RS. Porque a coisa está bem feia. Então, a minha solidariedade, meu carinho, meu amor a todos os gaúchos. E muito obrigada. Bem, gente, agora o nosso vencedor, grande vencedor da noite aqui. Gostaria de convidar a deputada federal Marussa Baldrini para fazer essa entrega. E o grande vencedor da noite do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023, categoria Blend, é o João Roberto, da Azeite Sabiá, de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, e Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. Parabéns. Gente, eu encontrei com ele no começo, ele estava conhecendo a história, eu falei assim, vou te entregar um prêmio. E não foi combinado, hein? Eu sou um prêmio. Bom, é João Roberto, mas é Bia, porque é Bob e Bia, não tem como dissociar Bia de Bob no azeite e Sabiá. Aliás, a gente conta muito em Santo Antônio por que chama Sabiá. É de S.A. de Santo Antônio e Bia da Bia. Então, mais do que nunca, Sabiá é a Bia dentro dessa nossa história. Primeiro, quero agradecer, para a gente é uma emoção muito forte, muito importante, agradecer a CNA, uma instituição que tem um valor, do ponto de vista de Brasil, do ponto de vista econômico, enorme. Nós sabemos disso, da importância que tinha a CNA. Tanto que, quando surgiu o prêmio, essa gigante, que é a Fernanda, que foi lá, bravamente, conversou com todos nós, olivicultores, sobre a importância do prêmio. Isto não é pouca coisa, não, isto é muito. O Sabiá é um... A gente tem um esforço, tem uma dedicação, tem um envolvimento. Aliás, aqui falta o nosso Emanuel. Muitos daqui conhecem o Emanuel. O Emanuel é um garoto, idade do nosso filho, aliás, amigo do nosso filho, como se fosse um filho também. E é realmente o que a gente tem chamado o poeta dos azeites, porque ele tem uma capacidade fantástica de transformar aquela fruta neste azeite que tem tido essa força do ponto de vista de presença. O Azeite Sabiá, no domingo, ganhou em Gênova, na Itália, como a melhor empresa produtora de azeites do mundo, em 2023. Isso, para nós, foi também um motivo de muito orgulho. Nós ganhamos, no sábado, no Argoliva, na Argentina, o primeiro lugar das Américas no chamado Blend Intenso. Então, isto significa o quê? É o resultado de um trabalho que está sendo perseverado de uma maneira muito, muito, muito forte. A gente divide Santo Antônio do Pinhal, divide Encruzilhada do Sul. Eu tenho uma agência aqui em Brasília, venho praticamente toda semana aqui trabalhar. Enfim, e a Bia é quem acaba sendo a alma desse projeto no dia a dia, de uma maneira muito persistente. Vamos lá, Bia. Só para completar, nós somos da área de comunicação e entramos na agricultura há nove anos. E foi uma coisa apaixonante, porque essa cultura é incrível, por tudo que já foi falado aqui. Entregamos de corpo e alma e a família inteira. Então, é um projeto que uniu a família inteira. Nós também ficamos de domingo a domingo pensando no azeite, trabalhando com azeite e, nas horas vagas, ainda cuidamos da agência. Enfim, estamos muito felizes com esse prêmio, prêmio só de azeites brasileiros, é muito importante, realmente. Esse foi para nós o prêmio mais importante, mais significativo que a gente ganhou de todos eles. Muito obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado. Meus parabéns aqui a todos os finalistas. Bem, gente, que honra poder fazer parte desse momento especial, para nós, consumidores. A gente está vendo nossos azeites brasileiros premiados aí. E, certamente, para todos os produtores rurais que tiveram oportunidade de participar dessa iniciativa. A premiação, esta premiação termina aqui, mas não as premiações da CNA. Já estamos ansiosos para o próximo concurso de vinhos espumantes brasileiros, que já está em pleno vapor. Agradecemos também a todos os inscritos no prêmio, a todos os degustadores que estiveram presentes na etapa do júri popular, os avaliadores das histórias e ao corpo técnico. Gostaria de agradecer aqui a chefe Tiziana Werner, que está presente, representando todo o corpo de jurados. Obrigado pela presença. Também a Ana Beloto, ao Juliano Caravalha, Marcelo Escofano, Paulo Freitas, o Sandro Marques, o Edson Puyatti, a Xânia Chagas, a Isabel Casper. E aos grandes pesquisadores, o Luiz Fernando da Ipamig, o Rogério Correia da Embrapa. Queria agradecer a presença de todos aqui. Esperamos vocês aí na Tecnovitz, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na data de 7 de dezembro, para a premiação dos vinhos e dos espumantes brasileiros. Obrigado novamente pela presença de todos. Boa noite e até a próxima premiação. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.